O ex-governador do estado, Sérgio Cabral, foi condenado a mais 47 anos e 4 meses de prisão na Operação Lava Jato. O juiz federal, Marcelo Bretas, considerou que o político do MDB recebeu propina em grandes obras de infraestrutura do Rio, como a linha 4 do metrô carioca e a rodovia conhecida como Arco Metropolitano. Além de Cabral, outros 8 ex-integrantes do governo dele também foram condenados. O ex-governador está preso desde 2016 e ainda é réu em mais de 20 ações. Somando todas as condenações, até agora, a pena dele passa de 170 anos de prisão. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.